No informativo de hoje, dois homens foram presos pela PM por suspeita de tráfico de drogas. Vereador devolve mais de R$ 15 mil aos cofres públicos. BR-464 será interditada na próxima semana. Coral Pequenos Cantores de Cássia faz primeira apresentação no 16º Congresso de Menos Cantores. Estas e outras notícias você encontra aqui no DTV Notícias, no oferecimento da IASAT, sua internet rural e Pontual Empreendimentos, a sua segurança de investir bem. Para você que exige na zona rural ou áreas que ainda não tem internet, conheça a IASAT, a internet rural mais confiável do Brasil, através da Uniminas com Marcelo ou Bruno. A Pontual Empreendimentos lançou em Cássia o loteamento Parque das Águas, uma ótima oportunidade de fazer um excelente investimento com preços promocionais de lançamento. Conheça agora o mais novo loteamento de Cássia. Cássia o loteamento de Cássia. A noite da última quarta-feira, dia 17, dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas no bairro Rosentina, em São Sebastião do Paraíso. Durante a operação de batida policial, os militares abordaram dois indivíduos e durante busca pessoal foi encontrada uma bucha de maconha, 40 pinos de cocaína, 38 papelotes de cocaína, 5 pacotes com cerca de 100 gramas de cocaína, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão e R$ 216,00 em dinheiro. Os autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido. A prática de retenção de recursos financeiros devidos aos municípios mineiros, que marcou a política do Estado nos anos de 2017 e 2018, a partir de agora, tornou-se mais difícil. A Assembleia do Estado de Minas Gerais aprovou ontem, em segundo turno, um projeto que determina que sejam repassados automaticamente os valores destinados aos municípios relativos aos impostos arrecadados e aos repasses federais. Entre várias novas regras, uma delas é a de que o banco credenciado para arrecadação ficará responsável pela realização dos créditos, depósitos e remessas destinadas aos municípios, independentemente de ordem das autoridades superiores, sob pena de responsabilidade pessoal de seus dirigentes. Condutor de 23 anos é preso em São Sebastião do Paraíso após fugir da PM um gol de cor branca. De acordo com informações da Polícia Militar, teria solicitado a parar do veículo, mas o motorista do carro não parou e foi perseguido pela viatura militar por diversas ruas da cidade. Ao ser abordado o bairro Rubens Rocha, o condutor alegou não possuir carteira de habilitação e, no momento da ordem de parada, consumir a bebida alcoólica no interior do veículo. O motorista, que estava no regime semiaberto, foi preso em flagrante por direção perigosa, embriaguez ao volante e resistência à prisão. O vereador Danilo Araújo, do município de Delfinópolis, devolveu aos cofres públicos mais de R$ 15 mil referentes ao aumento no encargo de seus subsídios nos anos de 2017 e 2019. Ele foi o primeiro a protocolar a devolução recomendada pelo Ministério Público de Cássia. De acordo com o documento e comprovante de depósitos feitos, o vereador, que já foi presidente da Câmara, fez a devolução de mais de R$ 5 mil referentes ao ano de 2017 e de mais de R$ 10 mil de 2019. Danilo disse que recebia R$ 1.827, além dos R$ 2.030, que tem direito. E, ciente da irregularidade, não usufriu do dinheiro que era transferido para uma conta poupança até que o judiciário determinasse a devolução. A Prefeitura Municipal de Delfinópolis divulgou ontem à noite, dia 18, que um trecho da BR-464 será imperditado na próxima terça e quarta-feira, dias 23 e 24, no quilômetro 441. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, realizará manutenção da ponte, localizada a cerca de 13 quilômetros de Delfinópolis, próxima à Fazenda Bom Jardim. Sendo assim, o deslocamento entre Delfinópolis e São João Batista do Glória deverá ser realizado pela rodovia asfaltada LMG 856, que leva a Cássia através da Travessia da Balsa, percorrendo 100 quilômetros. Polícia Militar prende foragido da Justiça durante batida policial em São Sebastião do Paraíso. Os militares abordaram o indivíduo durante a operação e, após consulta no Sistema Informatizado, o ISP, descobriram que o autor tinha um mandado de prisão criminal. O foragido, de 25 anos, foi preso pela PM e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça. O atleta cassiense e ultramaratonista José Cássio participará no dia 27 de julho da 8ª edição do Ultra Desafio de 80 quilômetros. Cássio disputará o campeonato na Sana, região serrana de Macaé, no Rio de Janeiro. Vamos torcer por mais uma conquista do ultramaratonista José Cássio, que leva mais uma vez o nome de Cássia para além de nossas fronteiras. Lembrando que ele participou em maio de uma ultramaratona na Argentina. A Prefeitura Municipal de Cássia divulgou hoje que fará melhorias no trânsito próximo ao terminal rodoviário. De acordo com a nota, por intermédio da Secretaria de Gestão de Projetos, a administração encomendou um projeto de melhorias no sistema viário da localidade e, no último dia 5 de julho, foi aprovada a liberação dos recursos através do programa BDMG Urbaniza para a implementação das melhorias. Um vídeo mostra o atual cenário e as mudanças no trânsito no entorno da rodoviária. Não foi divulgada a data para início das obras, já que o projeto ainda está em fase de licitação. Acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo. Ocorreu na última quarta-feira, dia 17, em Passos, a segunda reunião da Câmara Técnica do Lago de Peixotos, criada para debater a situação dos baixos níveis em que a usina hidrelétrica Mascarinhas de Moraes tem mantido nos últimos anos. Durante a reunião, foi decidida a criação de um código ambiental único para as cidades da microrregião e a composição de uma diretoria para a Câmara Técnica, que será presidida pelo Luiz Adriano Priminho, presidente da Câmara de Cássia. Os vereadores de Delfinópolis, Danilo Araújo, assume como vice e Francisco Pinto Brandão como primeiro secretário, que darão providência à pauta. A reunião contou com a presença dos prefeitos de Cássia e São João Batista do Glória e representantes dos municípios de Delfinópolis, Ibirací e Passos. Vamos para a previsão do tempo para este sábado. Neste sábado, os ventos de um sistema de alta pressão atmosférica que está em alto mar na altura da costa da região sul ainda vão empurrar bastante umidade sobre parte da costa da região sudeste do Brasil. Por isso, o dia vai ficar com bastante nebulosidade, poucos períodos de sol e pode chover a qualquer hora, desde a região da Grande Vitória, passando por São Mateus em áreas de Minas Gerais que fazem divisa com o sul do estado da Bahia. Mas nesses locais, não há risco para chuva forte e a chuva deve ocorrer com fraca a no máximo moderada intensidade. A nebulosidade aumenta desde o extremo norte fluminense, passando pelo sul Capixaba até áreas do Vale do Jequitinhonha, mas não há expectativa de chuva. Em todas as outras áreas do sudeste, sol forte e temperaturas um pouco mais elevadas com relação aos últimos dias e não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar ainda pode ficar abaixo dos 30% em grande parte do oeste do estado de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e grande parte do interior do estado de São Paulo. A mínima prevista na capital paulista é de 10, a máxima não passa dos 22 graus e no Rio mínima é de 13 e a máxima chega aos 28 graus. E nos próximos dias, a expectativa é de pouco ou nenhuma chuva ainda em grande parte da região sudeste do Brasil. Os maiores volumes acumulados devem ser observados sobre a região de Vitória, onde a chuva não deve passar dos 30 milímetros. O coral Pequenos Cantores de Cássia segue participando do Congresso Nacional de Meninos Cantores do Brasil, realizado em Campo Largo, no Paraná. Ontem à noite, o coral Cassien se fechou com chave de ouro a noite de gala realizada no Santuário Bom Senhor Jesus, com uma linda apresentação sobre a regência do maestro Patrick Pampanini. No próximo domingo, dia 21, o coral se apresentará a partir das 10 horas na Missa Solene, realizada também no Santuário. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do DT TV Saúde. Em oferecimento, a drogaria Minas Poplar. Olá, amigos da Minas Poplar! Hoje viemos falar de um assunto muito importante, que é a prevenção de doenças. Sabemos o quanto a população sofre com os danos causados pela obesidade e osteoporose e o quanto as pessoas têm se conscientizado disso. Hoje, vemos academias lotadas com um objetivo muito importante, que é o de saúde e bem-estar. Com o mesmo intuito, nós da Minas Poplar oferecemos a vocês uma linha completa de suplementos que auxiliam nesse quesito, desde a perda de gordura até o fortalecimento muscular. Venham conhecer os nossos produtos e aproveitar aquele precinho que somente nós podemos oferecer. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do DT TV Saúde. Hoje, falaremos de postura e daremos dicas de como manter uma postura ideal. Uma postura inadequada pode acarretar em sérios problemas de saúde, levando a quadros de lombalgia, dores lombares, cifose e corcunda e escoliose, que seria mais complexo, como também hérnia de disco, inflamações no nervo ciático. Você anda corretamente? E quando está vendo televisão? Fica deitado, largado no sofá ou mantém uma postura ereta? Se você respondeu não a uma dessas perguntas, então está na hora de você se preocupar e começar a mudar esses hábitos. Agora, a dica é para quem trabalha muitas horas sentado na mesma posição. Nos dias atuais, com a tecnologia avançada, muitas pessoas trabalham e estudam sentado em frente ao computador, smartphones, TVs, videogames. E geralmente não se preocupam com a postura. E quem acaba sofrendo com os males de uma postura totalmente errada é a coluna. Nós, pais, precisamos estar atentos, principalmente com as crianças e adolescentes, que na maioria não têm consciência de uma postura correta, onde surgem dores de cabeça, dores cervicais no pescoço, o que levam aos desvios na coluna. Por isso, a partir de hoje, você vai aprender como ter e cuidar de uma boa postura. Andar corretamente Ao caminhar, muitas vezes não observamos como está a nossa postura e achamos que estamos corretos. Porém, uma postura inadequada ao andar pode ser fatal para provocar sérios problemas na coluna. É essencial que você esteja o mais ereto possível, sem se curvar, encaixando a barriga para dentro e o peito para fora. E sempre olhar para frente, no horizonte. Você pode treinar em casa uma caminhada correta, apoiando um livro na cabeça. Como pegar objetos pesados? Ao pegar um objeto pesado, cuidado, pois é aí onde a maioria das pessoas travam a coluna, acarretando fortes dores. E lembre-se, evite o máximo dobrar o corpo para pegar algo no chão. Sempre abaixe os joelhos até a altura do objeto e levante lentamente, mantendo sempre o tronco o mais ereto possível, segurando o objeto próximo ao corpo. Atenção! Se o objeto for muito pesado, jamais tente pegá-lo sozinho. Pedir ajuda é fundamental. Sentar corretamente A maioria da população que trabalha e estuda passa horas sentadas em frente ao computador, seja em casa ou no trabalho. Ou então, mexendo no celular. E a postura incorreta está sempre presente na rotina dessas pessoas. O que os levam, com o tempo, aos desvios na coluna, gerando dores lombares, cervicais, dorsais e outras complicações. É necessário saber manter uma postura correta. Sempre manter a coluna ereta e se sentar alinhado na cadeira. Regular a cadeira para que os pés fiquem apoiados no chão. Evitar entortar o corpo ao longo do tempo e manter o computador na altura dos cotovelos, elevando a tela para que não force o pescoço. Após algumas horas trabalhando sentado, deve se levantar, mover o corpo e andar por alguns minutos, movimentando outras musculaturas. Maneira correta de dormir. Postura ideal para dormir é de lado, lateral. Onde, dessa maneira, respeitamos as curvaturas fisiológicas normais da coluna. E deve-se utilizar um travesseiro no pescoço, da altura do ombro e a cervical. E um outro travesseiro menor entre os joelhos, alinhando assim o quadril. Evitar carregar bolsas pesadas de um lado só do ombro. Deve-se sempre dividir o peso. E é fundamental, quando mochilas, dividir nos braços e nas costas. Além de seguir essas dicas, é importantíssimo a população, de um modo geral, estar em atividade. Realizar uma atividade física. Seja caminhadas, academia com profissionais qualificados, pilates, RPG, que seria a reeducação postural global. Se notar alguma alteração postural, dores frequentes na coluna, deve-se o quanto antes procurar um profissional especializado, evitando futuras complicações. Exercício é saúde. DTTV informando você. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos com mais informações na próxima segunda-feira. Acesse nosso portal pelo www.tvcassia.com.br ou pelo canal 35 na Netspeed TV. Confira agora o recadinho da IASAT, sua internet rural para Cássia e região. DTTV, de Cássia para o mundo. IASAT é a operadora global de internet via satélite que está trazendo uma conexão de confiança para todo o Brasil. Com sede nos Emirados Árabes Unidos, está presente em mais de 140 países, cobrindo mais de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, cobre todas as regiões, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, atendendo domicílios e empresas, na praia, na fazenda ou em qualquer lugar, com o satélite AUA-3 de tecnologia banda KA. Uma internet de confiança via satélite e que chega com alta qualidade, onde antes o sinal era um problema. Para um país continental como o Brasil, com praias, montanhas, campo, ilhas, áreas urbanas, a solução de conectividade é via satélite. Se você quer fazer parte de um mundo conectado, chegou a sua vez. Com a internet via satélite da IASAT, você tem uma internet de confiança onde estiver. IASAT. A internet via satélite mais perto de você. IASAT. IASAT. Obrigado.